Nessa reta final, né? Nessa sexta-feira e até a meia-noite serão acesas as luzes da iluminação de Natal em Governador Valadares. É uma época que o coração da gente fica com aquele clima natalino gostoso, aquece e é o Natal iluminado aqui da nossa cidade, né? A nossa equipe preparou uma reportagem e você vai conferir agora de como está o processo de montagem dessa iluminação na região central. Podia expandir para os bairros, gente? Ah, é, ué. Leva ela para lá para o Grande Quispo, Esperança, Santa Helena. Fica bonito também a nossa quebrada. Balança, 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 balança. Um lugar onde a magia acontece. Está quase tudo pronto para mais uma edição do Natal iluminado de Governador Valadares. A decoração irá ocupar as principais ruas do centro da cidade. E por aqui, pequenos ajustes para o show de luzes e encantamento. E tem novidade. As expectativas são as melhores possíveis, né? Algumas novidades, principalmente na Praça Mário Rocha e na Praça do Vigésimo, que elas vão ser decoradas com a iluminação do Natal iluminado e mais duas surpresas lá no deck e uma surpresa no centro da praça. Na Praça Mário Rocha, a torre seguida das árvores iluminadas é um convite para viver a magia que encanta de crianças a idosos. Estamos na fase final, né? A parte das árvores, toda a iluminação já está pronta e algumas estruturas sendo montadas. E com certeza amanhã isso vai estar aquela maravilha de sempre. Além de encher os olhos, a festa é um momento para unir as famílias na praça. Além das possibilidades que elas vão trazer o desenvolvimento, né? Ajudar o comércio local, trazer o turista para a Governador Valadares, o principal que eu vejo é você passar o sentido de união, né? Das pessoas virem para a praça como um centro de referência e aqui elas poderem se encontrar e compartilhar toda a beleza e principalmente o espírito do Natal, né? Que é uma festa cristã, que traz a família. A época natalina estimula o comércio no município, além de atrair turistas de cidades da região. É importante para que a gente possa fomentar o comércio do Governador Valadares, trazendo novas pessoas, novos turistas aqui, para poder ver a beleza do nosso Natal e assim aproveitar também para utilizar o nosso comércio e assim fomentando mais o comércio da cidade, trazendo novas divisas, novos benefícios para a nossa cidade aqui. E é sempre importante para que a gente possa ter o turista como um acolhedor aqui na nossa cidade que possa voltar mais vezes. Segundo Stéfano, a expectativa é que as vendas desse período aumentem cerca de 40%. No ano passado nós fizemos praticamente um mês e 10 dias de Natal e nós tivemos uma visita aproximadamente de 200 mil pessoas. Então nós estamos estendendo esse ano, então a gente espera aí em torno de 220 a 250 mil pessoas para cá e um aumento significativo aí no comércio também, em torno de 35%, no máximo 40%, 45% no aumento de comércio de consumo em nossa cidade, no nosso comércio. Uma das novidades é este coração que será colocado em um espaço instagramável onde as pessoas poderão tirar fotos e guardar de recordação. Festa maravilhosa, estamos aguardando todos, é uma festa da família, uma festa cristã. Venham todos para a Praça dos Pioneiros, porque muitas novidades e muito calor humano aqui na Praça dos Pioneiros. E atenção, aí vai um spoiler e um convite a toda a população. É, eu vou dar um spoiler só que a gente vai fazer aqui o diferencial do ano passado que nós vamos fazer a ponte da ilha. O restante vai ter mais, mas o restante deixa para amanhã para o pessoal ver. Estamos ansiosos para amanhã, né, às 18 horas, na Praça Serra Lima e acompanhando o cortejo até aqui na Praça dos Pioneiros. E a expectativa, como eu disse no início, é a melhor possível, né, porque as novidades estão aí, venham porque não vão se arrepender. Tomara que não, nunca a gente vai se arrepender, porque é lindo demais, né, gente? Fica aquela iluminação muito linda, atrai pessoas para vir tirar fotos, ver como é que está a cidade. E o comércio, puf, bombando. Vamos montar a imagem? Vamos colocar a imagem lá para a gente, diretor? Mais umas imagens para a gente acompanhar. Essa montagem, eu vi a torre parecendo... é uma torre semelhante à Torre Eiffel, né? Então, muito iluminada, amanhã as pessoas vão poder acompanhar a partir das 18h30 a inauguração do nosso Natal iluminado aqui em Valadares. Você de fora, toda a região, das cidades vizinhas, vem para cá, vamos passar uma sexta-feira juntinhos aqui, vamos fazer aquela comunhão juntos, pedindo também para que o Natal seja um Natal de paz, de esperança para todos nós, de felicidade, que esse amor, né, que a guarda do nosso Senhor esteja sempre objetivando nossos corações para o bem, para tratar o semelhante bem, para viver uma vida boa, digna, porque foi isso, foi por isso que Deus nos colocou aqui. Somente por isso, não tem outro sentido se você pensar uma coisa totalmente diferente disso, tá bom?